Eu acordei de manhã, nem limpei minha gemela Já peguei meu celular pra ver se tem mensagem dela Coração cuidado, eu tô ficando carente Nem melhor e nem maior, a bunda dela é de feira Então joga esse pacotão, deixa MC rico e contente Vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Tá cá na piroca, esse seu boom tão potente Vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Tá cá na piroca, esse seu boom tão potente Eu vou te fazer uma proposta, mina, não fica confundo Tu gosta da sua amiga, ela gosta de você E eu gosto de vocês duas Não seja burra, o meu quarto, a minha cama Me pede suruba Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Não seja burra, o meu quarto, a minha cama Me pede suruba Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu Seu ex é passado, seu futuro sou eu Seu ex é passado, seu futuro sou eu Eu vou te fazer uma proposta, mina, não fica confundo Tu gosta da sua amiga, ela gosta de você E eu gosto de vocês duas Não seja burra, o meu quarto, a minha cama Me pede suruba Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu Seu ex é passado, seu futuro sou eu Seu ex é passado, seu futuro sou eu Ele mesmo tá MC Rick E aí tudo funk oficial 2020 é o trem Vai segurando